Abertura Muito grande essa área O motor chega ali Mas é quanto a xíro Muito boa noite amantes Do Alto Patroぞ го Santar Chegando mais uma vez ao vivo Pelo Clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Tichirão A mais uma super condição Aqui do clube 94.9.79 O Clube é especial 33. feministos Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1. Nessa transmissão de hoje, nós vamos aqui para o Elite Zero como substituto da equipe Williams, o Guerreiro estava com o implante, não vai poder participar. É o campeonato que viria na briga direta com o Funan Flávio Huck e também o Rodrigo Nunes, ausência hoje o Eduardo e ausente também o Mário Márcio Spiderfall, além também do Eduardo Moraes que eu citei o Guerreiro. Eu vou participar pela Williams como substituto e vamos experimentar a câmera do cockpit aqui no Circuito de Vegas. Eu andei duas vezes em treino ali antes da transmissão do estreante número 2 e fiz um 33. Vamos ver se eu consigo fazer um tempo de um 33 novamente aí em Qualy. É diferente o online do offline, parece que a pista está um pouco mais lisa, a temperatura de pista é mais complicada. Vocês vão ver o HUD do Xbox ali, do jogo tá, aquilo ali, vocês vão ver que tá meio trançado ali as imagens sobrepostas ali, mas é porque o HUD é a minha placa de captura do Xbox, que vai tá ali. Aqui também, mas acho que teve alguém que caiu ali, deixa eu ver quem caiu aí da sessão pra poder convidar. 576, Makarov tá na pista, hein? Acho que ninguém caiu. Quem que aí caiu? Não sei ali, deixa eu ver. Eu não vou conseguir vir pra pista, vir pra pista sim, se alguém caiu e não comunicou ali. Ninguém mais caiu? Iniciando, Bruno Pereira Castro. Ah, o Bruno Castro. Bruno Castro parece que caiu, então vamos convidar ele aqui. Ele me adicionou como amigo, consigo mandar convite aqui pra ele. Convidado então, Bruno Castro. Caiu também. Cara, vou ver se eu consigo te convidar. Caiu do lobby, Diego Moreira também. Vou ver se eu consigo te convidar, deixa eu lembrar aqui. Aonde? Aonde convida. Já convidei. Acho que você mandou uma mensagem agora há pouco pra mim, né? Não tô achando. Ouvidei os dois. Eita. Deixa eu pegar o chat aqui também pra eu ficar de olho. Eu não achei a mensagem. Acho que eu não vou pra pista hoje. Manda um alô ali pra o Titicão, né? O Titicão te responde ali. A parte de organizar a lobby aqui pra gente, com um pouco a nossa outra gatinha. Caiu do lobby, convidei os dois. 999. Temos o Aigod ali na sexta posição, o Rode é o sétimo. Temos o Gui Marques ali na oitava posição. O Carlos Cadia é o nono, o décimo é Faxeco. Digo Melo é o décimo primeiro. O Doutor Goku vem na décima segunda posição. O Macarov é o décimo terceiro. Eu, o Frasio Moreno é o décimo quarto. O Lucas é o décimo quinto. O Paimei é o décimo sexto. O Maurício é o cantor, é o décimo sétimo. O Zaquinha tá no boxe. É o décimo oitavo. O Jaiminha é o décimo nono. E o Fantástico, então, ali na vigésima posição. O Paimei vai chegando, aí já conseguiu voltar pra sessão. É dias corridos, as minhas são as melhores. Pois, é, separa os meninos dos homens. É verdade, hein, Ricardo. Andando mensagens ali, suspeitas. Alexandra, Andrade, você acha que teremos bastante pra trabalhar na última sétima? Cara, é bem possível, né? É uma pista de muita velocidade e treinagens fortíssimas, galera. Então, é bem provável. Eu posso clicar fora da tela pra gerenciar muita coisa aqui. Meu jogo vai pausar quando eu fizer isso. E aí, o pessoal vai mandando as mensagens aí, vai repetindo a nossa live. Enquanto isso, vamos acompanhando o treino de classificação. Fulman vai voltando pra pista, temos o Rosmic Mart ali, representando o time da McLaren. Bem ali na quarta posição, tem outro P5, 8,64. Mas o Zilva fica com a P5, a bupla da McLaren. Mas ele é um bom treino que é cicatório. O Zaquinha permanece no boxe, mas saindo agora o Zaquinha, hein? Os botões estão trocados aqui. Ah, eu já sei, isso é proveniente do controle. Pera aí, um momentinho só. Vou ligar o controle aqui. Não vou conseguir aquecer muito o pneu, não só. Eu já estou sem câmera, gente, porque a câmera está estragando o meu celular. Se eu ficar usando ela com bateria, ele está estufando a minha bateria. No celular. O pneu é bem frio, galera. O pneu é bem frio, galera. É, Luciano perdeu hoje o grande prêmio de Monatão. É uma corrida bem legal, hein? Bastante pesquisas ali. Vamos lá, com a sua pedalatura aí mesmo. Baixa. Três, tá bom. Tá bom. Zaca. Alô, Zaca. Você vai vendo aí o caro escadinha bem para fechar a volta. Vai ficando ali com a décima primeira posição. Pacheco. 36,567. Macarove está na pista. Não registrou volta ainda, hein? Daí é o décimo sétimo. Tem que passar o tempo da quinta na pista. Se preparando, ele vai abrir volta nessa volta. Vai abrir volta agora. A volta rápida do Zaquinha. Vambora, Zaquinha. A torcida do Zaquinha tá aí, ó. Curtindo essa volta na câmera on board. A Belusky vai trazer também o carro ali com a pintura especial aí do patrocinador ali do Gulp. Carro azul claro ali. Ela fez aquele quétito. Os torcedores da Williams desse tipo. Qual seria a melhor pintura? A Belusky poderia ter arrumado uma piada mais oportunidade. 35 só para salvar por enquanto. Vou ter que sair mais uma. O meu mapinha ali, né? Tá torto. Não dá pra saber o formato do mapa. O que você tá editando. Tempo alto, mas... Tá bom. Muito alto ainda. Mas o pneu não conseguiu aquecer. Tá aí rápido para o box. O Grand Prix tá muito diferente do oficial. Vai fechar a volta ali o Zaquinha. Vai marcando o décimo terceiro melhor tempo com 1.36 e 0.28. O Makarov continua sua saga na pista e continua sem registrar a volta, hein? Viu? Nessa corrida é internacional ou só um brasileiro? Aqui só tem pra dupla, gente. Não, mentira. Vem ali o Senna que tá na 8ª posição. Piloto da Alpholomeu. Ele é piloto de prático de caldo. E aí você vai acompanhando o Makarov que vem ali na 18ª posição. Vamos ver se ele vem pra fechar a volta. Parece que não vem tão bem assim o Makarov. O ano de 2022 era uma das feras do clube. O bloco do Chile. Tem pouco tempo pra abrir a volta. Vamos no carrinho, vamos no carrinho. Não, Zaquinha, não não. Nova roda agora, sem combustível. Vamos, carro. Dá tempo de tirar o carro da Mercedes ali. Tá chegando. Daí você participa aí das temporadas. Deu. Fiquei com ele na mão agora, hein? Fiquei pra parar do Lara ali. Saiu com um pouquinho mais de combustível, pelo menos. Trazir pista também é bem complicado, hein? Tem que ter uma volta válida que essa aí não deu pra fazer muita coisa, né? Passa pelos grids ali com assistência, né? Você pode escolher. Ixi, tem gente parada ali, ó. Bem na saída do box ali. Pode ser desclassificado da sessão, hein? De novo, Bruno. Caramba, mais uma queda. Eu não sei quem era. A gente tá tentando achar, mas tem que tomar cuidado. Não pode parar ali. Era o Jaime, ó. O Jaime que tava parado ali com a sua AlphaTauri. Bem na saída do box. Se ele ficar parado ali, você pode tomar um DSQ. Então, você tem que ter ali o jogo numa dessas plataformas. E você paga a taxa de inscrição e participa aí das temporadas do clube, tá? Normalmente as temporadas aí... Acho que eu não vou precisar de uma comestível não. Então, são quatro etapas. E hoje a gente finaliza aqui essa última etapa do grid cockpit. E cada grid aqui no Dicas F1 tem uma configuração diferente. Tem grid que tem todas as assistências. Tem grid vir esse aqui que é o Elite Zero. O Q também caiu, pelo amor de Deus, gente. E é obrigatório, né? Você correr na câmera ou porte. Aquela câmera de dentro do carro. Entendeu? Então, cada grid é um jeito diferente. Caio, vai chegando. Boa noite, Tchucão. Mil Gamer, está funcionando bem. A multiplataforma está funcionando. Você pode ver ali, ó. Tem gente do PC, da Steam. Tem gente do Xbox, do Playstation. Aqui está tudo junto e misturado nesse grid, hein? Está funcionando perfeitamente. Agro, obrigado pelos presentes. Adriano Veloso, boa noite, Tchucão. O Goku caiu. Precisa de convite. O convite está nas mãos do Zaquinha. Falando em Zaquinha, décima-sexta, posição 136, 0, 28. Tinha entrado com a minha outra conta para mandar os pontos nela. Tem que começar com o Zaquinha, que aí a gente vai poder... Esse finalzinho de volta, né? Olha lá, o Painei parou lá, foi despacificado. E parou na saída do box. Não pode, gente. Não pode bloquear a entrada e saída do box. E você vem de carona com o Rojo e vem ali pilotando a sua raça. E brigando pela pole position ali com o Fabio Hulk. O Hulk também vem para a sua última tentativa. Vamos ver se ele não tem mais um com essa caixa de 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 caixa. O Zaquinha estava torcendo para ele. Calma, o Aperol não saiu. O Zaquinha já vai começar a corrida. O Zaquinha já deixou um convite ali para a gente também. Então é assim, galera. É só paciência, o Zaquinha já vai começar. Hoje a corrida vai terminar perto da meia-noite, mais ou menos, galera. Vamos ver aí o Rojo vem ali para ele voltar rápido. Na verdade, ele vem para fechar, né? Fechou no 1,32,37. Mas a volta dele estava de um lado, não valeu. Ele vem para mais uma tentativa, faltando um minutinho. É a briga. Opa, bateu no muro, hein? Bateu no muro ali, mas não querido. Aza, deiteira, perdão. O Fabio Hulk também está em volta rápido. Você vai acompanhando o primeiro pela Ferrari, ele vai deixar a volta antes que o Rojo a gente vai acompanhando aí. O primeiro, vamos fazer uma volta ali, para que ninguém cair. Fecha ali o primeiro setor, ele tem 160 milímetros abaixo do tempo dele. Vem melhorando o seu tempo, na teoria que o Jardim para 1,32,2. Na teoria, ele vem para 1,32,2. É, porque você tem que a corrida do Palmaio não tem, né? Não vai lá, mas aí o Palmaio está em um ano, né? Vai recomprar que o Jardim está ganhado. Ele tem o Kits, né? É a briga que são os vencedores. E o Luiz falando, né? Já pensou em um jogador de X-Bot jogando e de repente acaba a pilha? É, acontecia isso comigo, mas não estava na transmissão, né? Agora a gente usa o cabo aqui para não se incomodar. Vamos lá, Flávio Hulk vem para fechar a volta dele. Ele faz o primeiro e o segundo do melhor setor. Vem para fechar a volta, 1,32,4. Ele vem para cravar. Uma belíssima volta ali de Flávio Hulk. Vamos ver o Rode, hein? O Rode já está lento, fica sem combustível. Vai ficando com a P2. O Flávio garante a terceira posição. Vem para a pista. Vai para o boxe. Vamos aí o português Senna também vem dentro da pista. Rosmin de Martins já finalizou. 1,34. Leva o trabalho, hein? 5,0. Leva o jogo, vai um trabalho. 99 seguidores, dá 2,62 seguidores. Valeu, Pedro. Obrigado por seguir a gente. E a Santos fala do jogo. Muito claro. Mas, pegando a barra aqui. Na 32 estarem que tem um parro. Não, é o Zé. 25, nossa, quebra, molinha. Muito diferente do Granth Bent. Nossa, amigão. É o rocobole do Zé Nossa não validou a volta só esperando o salseiro não lê a volta Caramba Vamos aí finalizando então esse treino classificatório Flávio Huck Vem aí pra ser o pole position confirmado já, hein? Confirmada aí essa pole position do Flávio Huck Tá aí a tabela de classificação dos pilotos Guilherme Melo tem 59 pontos O Rode é o segundo com 55 Flávio Paz é o terceiro com 49 pontos O Eduardo Moraes tem 47 pontos é o quarto colocado O Mário Márcio Spiller vem na quinta posição com 42 pontos Fulã, o Fulã é o sexto colocado com 31 pontos Lucas Lara é o sétimo com 30 Gabriel é o oitavo com 27 Temos Bruno Borges aí com 9 pontos Opa, peraí, já já a gente acabar com a tabela de classificação Vamos passar o resultado oficial rapidinho, hein? Já voltamos ali Flávio Huck então largamos na primeira posição com 32, 176 O Rode é o segundo Terceira posição pro Funan O Guimarques é o quarto O quinto é o Senna Sexta posição pro Rosmic Mat O Jaiminha é o sétimo O Makarov é o oitavo O Canaldigo Melo é o nono Temos o Iagode na décima posição Maurício Alcântara é o décimo primeiro Pacheco é o décimo segundo O Westfield é o décimo terceiro O Zaquinha fica ali com a décima quarta posição O Carlos Cadia é o décimo quinto Eu, o Brasil Moreno é o décimo sexto O Goku é o décimo sétimo Fantástico é o décimo oitavo O Lucas é o décimo nono E o Paimei fecha então na vigésima posição Paimei e Lucas acabaram tomando o DSQ E o Fantástico não registrou Volta E tem gente com posição ali do grid, hein? O Westfield ali perde cinco posições Ele larga na décimo oitava posição O Zaquinha ganha uma posição Aí tem o áudio ali também do Zé, né? Matinho Ferreira já teve alguma vez Alguma experiência de corrida real? Não, não tive ainda Felipe Machado Como faço pra correr com vocês? Tem que se inscrever lá na vermelhinha Procura lá por Dicas F1 Tá? Ronaldo vai seguindo a gente Valeu galera Obrigado pelo apoio aí Então você procura lá na vermelhinha Dicas F1 Vamos lá O Zaquinha perguntando Alguém mais caiu? Hoje Não corre mais É brincadeira, hein Zaquinha Pior que a voz é parecida E aqui não tem volta de apresentação Já começa a corrida Elisão se mandando Começa o grande prêmio de Las Vegas Flávio Huck marcando ali na primeira posição Vai a subida contra o Rode ao segundo Olha a Ferrari E o Funan acabou escapando Passou reto O Funan acabou passando reto Vai perdendo várias e várias posições Ele cai ali Pra último lugar, hein Que prejuízo pro Funan, hein Você vê o Rode agora na segunda posição Vai acompanhando o Flávio Huck Friou forte ali Passou o ponto do ponto Passou lambendo, lambendo o muro Sendo o terceiro O Macanóvel é o quarto E já tem Salseiro Tem gente passando reto Tem Goku Tem o Frazo Moreno Olha o Salseiro aí Pra quem gostar do Salseiro Pra quem quer confusão Tem rolo, tem confusão Tem batida de montão Esse é o Clube Dicas F1 No Grid Elite Zero Vem a Nossa Senhora Começando muito bem Já temos 50 cara Aqui na corrida Ah, ô galera Que gosta do Salseiro E confusão galera E agora o Frazo Moreno Estão fora da corrida Mercedes E a Alfa Romeo Agora só com o representante Na pista Doni Neto Será que teremos O Salseiro Na primeira volta É, que dúvida É, já temos o carro De segurança Já na primeira volta Já tem lance de reflete Jucão Já tem sim senhor Vamos lá Você vai vendo Pra quem perdeu o momento Da largada Tá chegando agora na live É, vamos ora Vamos lá Vamos acompanhar a largada Ali, aí o Punan acabou Tendo algum problema Você vê que passou reto Passou reto ali E aí tem que esperar Todo mundo passar Pra voltar pra pista Não pode voltar pra pista Tem que ter isso Tem que ter essa consciência De não bater em frente Não toma pressão É, é isso aí Não, Paulo Obrigado aí Que nada Que me ajudou Vem direto Vai seguindo a gente Pra vencer também Obrigado Vamos lá Tem mais reflete Vamos acompanhar Vamos lá Vamos acompanhar O próximo lance Tá continuando Continuação Dessa primeira volta Aí quando a gente Estava vendo o pulmão Voltando ali Pra pista Você vê que ali O Rod passou colado Ali no muro E aí vem o Salseiro E aí teve o Salseiro Olha a conclusão Sendo formada A McLaren passou reto Os Big Mat Foi embora Passou retão Olha que tem agora Mais uma constação O problema aqui Agora no replay Chegou a travar O nosso replay Aqui Ih, bugou o replay Foi tanto acontumado Que até o replay Travou Até o replay Acabou travando Tá vendo aí O sentido Olha aí Essa esfera De black Que o pessoal Pensa aí Nas vegas Estava vendo ali Uma reportagem Falando Sobre essa estrutura Muito bacana Muito bacana mesmo Aí você vai vendo Digo Melo Vamos ver Como é que ficou O grid A situação Dos pneus Do detalhe Aí das mudanças De posições Também Senna ganhou duas posições O Makarov Já vem na quarta posição Ganhou quatro O Caimers Cardia Ganhou sete posições Já aparece na sétima posição Lucas E o Paimé Ganharam nove Cada uma Rosmig Mat Perdeu quatro O Funan Perdeu dez E o Zaquinha Tá ali Na nona posição Ganhou quatro posições Também Fez uma boa largada E ficou O Mononline É campeonato Viu Vlovo Que vacilo Pois é O replay faleceu O replay não quer funcionar não É complicado Aí Quo complicado Deixa eu trotei Vamos voltar lá pro Dicas agora Vê se o nosso replay consegue voltar Agora voltou, tá vendo? Até agora a gente perde aqueles replays que estavam carregados Mas tudo bem, pelo menos recuperamos Os replays aí pros próximos lances Pois é, temos aqui o Deuxaral correndo pela Ferrari Olha aí o Flávio A sua torcida hoje fica ali pro Flávio Huck Ele que vem na liderança da corrida Tá disputando o título, tá brigando pelo título Falando nisso, vamos aproveitar então esse momento de safety car Já que a gente não tem mais um replay ali Até bugou o replay E a gente tava vendo, Flávio Ele é o Flávio Huck, vem na terceira posição O Guilherme Mello hoje não compareceu pra corrida Tava na liderança do campeonato Então a disputa fica entre Flávio Huck e o Rode Ali brigando pela Pelo título É, teremos aí então essa briga, essa disputa bem bacana E os dois tão ali, né? Na ponta da tabela Liderando em primeira e segunda posição na corrida Vai ser no detalhe, hein? Vai ser no detalhe Então vamos lá, Lucas Lara, vem na sétima posição Tem que ficar contra o Gabriel É o oitavo, tem 27 Bruno Bordeser, um português, ele tem 1º, vem na 9ª posição com 21 pontos 21 pontos E empatado com ele na décima posição Obrigado, vem em 21 pontos Rosenberg, Lima É o décimo primeiro com o vítimo Rodrigo Melo Santos Rodrigo Melo, vem na décima segunda com o vítimo O André Pacheco é o décimo terceiro com o vítimo Décima quarta da posição Tem que buscar os carros daquele com o vítimo O Flávio Sviera é o décimo 17 Luciano Gasparotto E o piloto Dásis Tomar de Irem na décima E eleAK O quadro está para baixo o Zaquim hoje não está na tabela de classificação pois ele está fazendo substituição lá pela equipe quase que a igreja ele também é prevenciante um deles mais forte tem mais fortes e assistências como esse aqui é o que o pessoal é obrigado a dar naquela que ele não pode né você não enxerga nada de fumaça e tá a câmera complicada de jogar e tem expressante a gente tem aquela linha de caçado tem freio abs a cega ver como é que eu sobrevivei na largada ali né foi muito vale a sorte aqui nessa curva à direita a frente é dicas f1 tá não é lado a mãe de ficam lá é o canal da vida tudo tá como vai tomando condição e direto ficou muito para trás tem que tomar cuidado o primeiro piloto a tomar posição aqui nas vegas vamos dar 4 da volta no total de se trava a rola não achar é mais uma vista que se passa muito rápido de transmissão a pista muitas retas né aí você vai ver na a melhor volta em dois minutos e cinco ainda por conta do sem de carro e vamos lá vamos falar sobre estratégias de pneu né então você vai vendo aí quase todo mundo largando de pneus médios rode largou de pneu dura aposta de uma estratégia para ficar mais tempo na pista e depois utilizar de beber né utilizar o médio no final da prova o lucas também com pneu duro na décima posição o Goku vem de pneu macio né daria o Goku com pneu macio ali na décima sétima posição a previsão e aí a previsão de patril nas vegas em oito graus e olha é a menor temperatura que eu já narrei no fogo um a um oito graus de temperatura 16 graus de temperatura da pista não teremos chuva a chance de chuva ficar até com 30% na fila lá em alta do que mais aí e 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 aí Bom, muito obrigado. Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto com o César Titicão para mais uma super transmissão aqui do clube. Está recomeçando aqui na quinta volta, o safety net ficou bastante tempo aí na pista. Você vai acompanhando o primeiro pelotão. Primeiro na oitava posição, o Fulano e o Fulano e o Fulano. Pessoal, olha, a Digo Melo está fora também. A Digo Melo vai estar fora, está aí você vai vendo o fulano trocando o bico ali da Feneri. Tem mais uma super transmissão. Pessoal, olha. Pessoal, olha.